David Cameron ou Ed Miliband, um destes homens, vai ser o próximo primeiro-ministro do Reino Unido, mas a chefia do governo pode ser um presente envenenado, quer para um, quer para o outro. Quer os britânicos votem na continuidade e o conservador Cameron continua no posto, quer Ed Miliband traga os trabalhistas de volta ao governo, o vencedor vai deparar-se com dois grandes problemas. O primeiro é a margem muito pequena, os dois partidos estão taco a taco. O outro é a dispersão dos votos, com a entrada em cena de novas forças, que faz com que nem os conservadores nem os trabalhistas devam conseguir uma maioria, ficando obrigados a formar alianças com outros partidos. Se os eurocéticos do UKIP, dirigido por Nigel Farage, são parceiros de poligação pouco prováveis, já as outras duas grandes forças vão ter uma palavra importante a dizer. Os liberais-democratas de Nick Clegg, atuais parceiros de Cameron, e os nacionalistas escoceses de Nicola Sturgeon vão ajudar a decidir quem vai passar pela mais famosa das portas com o número 10.